Música Oi galera, eu sou o Rick E eu sou o Renner E nós estamos aqui, sempre, vocês também No programa Manhã Sertaneja E esse daí bote Valeu Chovia muito, eu voltava de viagem Meu caminhão no atoleiro encalhou Quando um outro caminhão cortando barro Veio roncando e do meu lado emparelhou Era uma moça que estava no volante Olhou pra mim sorridente e me falou Calma que eu vou tirar você deste pedaço E com cabo de aço Meu caminhão rebocou Caminhoneira da madrugada Dona da noite, moça da estrada Caminhoneira da madrugada Dona da noite, moça da estrada Vamos que vamos, pessoal de boa vontade, hein? Lembre-se, 2014 espera muito da gente, viu? Eu tenho certeza que grandes oportunidades virão no decorrer deste ano Isso, datas importantes E nós temos de continuar na batalha Eu quero aproveitar agora, mandar um bom dia pro nosso povo Da região da Alta Paulista, interior de São Paulo Pessoal em Parapuã, tá tudo bem aí? Tupã, Lucélia, cumpadre Mané Adamantina também Oswaldo Cruz, eu falo com a comadre Sileide Cumpadre Jurandir, o famoso Paina, né? O vizinho, o Neocid também, fã do Manhã Sertaneja E falo com o nosso povo do município de Sagres Alô, povão de Sagres, tudo bem? O nosso compadre Erivonaldo Tudo bem, Erivonaldo? Com o Madgal, as crianças, enfim, né? O compadre Erivonaldo, ele tem um trailer de lanche Na praça, né? Ali de Sagres Ele falou, compadre Rui Que pena que meu trailer só abre à noite Porque eu poderia colocar lá pro povo ver o Manhã Sertaneja Comendo um lanchinho Oi, Erivonaldo, sabe o que você faz? Grava o programa de manhã E à noite você põe no trem pra reproduzir lá pra turma Já pensou? Que chique Porta-abraço a todo o povo de Sagres, viu? Bom, seguinte Agora a moda de viola caipira Toma conta aqui com dois jovens talentos Que o trem, vou contar, é chique por demais Dois meninos de Uberlândia, Minas Gerais Região de Araguari Tem muita história E o Edilson vai apresentar esse povo pra gente agora Edilson, vai lá Deixa eu agradecer primeiro as damas, certo, Zé? Vamos pra dama primeiro? Vamos agradecer ela primeiro, né? É, deixa ela primeiro Vamos dar uma chance pra ela, Zé? Vamos, vamos, vamos Não é o clube do bolinha, gente É o Manhã Sertaneja, não é verdade? Você tá bem, Fihá? Bom dia Demais, bom dia, Edilson Fizeram boa viagem? Graças a Deus Apesar do calorão aí na estrada Que feio que tá coisa, hein? Nossa, mas graças a Deus a viagem é abençoada Estamos aqui mais uma vez, muito felizes de estar aqui E aí, irmão? E aí, Edilson? Rapaz, eu tava comentando com o teu pai, né? O Rui deve lembrar disso também, né? E nessa hora do medo do mato, como sempre E quando você veio pela primeira vez com o Toreu Manquio Você tava arranhando essa viola Cuidado, a viola apanhou tanto, gente Você não tem noção Hoje ele dá aula de viola Olha só que coisa bonita Quando a gente gosta das coisas Eu acho isso fantástico Sensacional Você tá de parabéns E a gente, como a gente tem bastantes amigos em Uberlândia, né? Aliás, um abraço pro canal da gente A Rosane Luxo O Claudião A Vivi A Sandra O Toninho Toda a equipe Vem falando muito bem deles Como vários amigos, né? Bairro Moarama, no centro Ali a região do aeroporto O pessoal vem Traz os meninos Calma, então hoje eles estão aqui conosco Mas vamos fazer o seguinte Vamos pra música Agora Que daqui a pouquinho a gente vai continuar a conversar Porque eu sei que vocês têm Claro que não dá pra vocês falarem tudo hoje Vamos deixar pra Um pouquinho mais pra frente Você já se formou, né? Letras? Sim Letras 2011 E você vai pra fazer o que? Agronomia Agronomia Você é metida, hein? Ah, é que não Vamos fazer o seguinte Vamos pra música Porque essa moda é muito linda Né? Que Deus eu tenha lembrado dele Do Pena Branca e o Chavantinho Essa bela É um hino Né, Poliana? É um hino Cuitelinho Vamos pra essa moda? Daqui a pouco a gente volta Com um momento de oração De prece De reza Quem que não precisa disso? Cheguei lá Beira do porto Onde as ondas se esbaia As garças Dá meia volta E senta na beira da praia E o coitelinho E o coitelinho não gosta E o botão de rosa cai Oh, moda chique e bonita De mais da conta Alô, Pena Branca Pena Branca, Chavantinho Na verdade Já faz um tempinho Que se encontra no plano espiritual Estamos recebendo aqui no estúdio O nosso irmão Marco D'Ameto Ministro pregador da religião divina Para falar um pouquinho sobre Justamente nesse horário Que é uma hora totalmente esperada Deus está presente, meu irmão Viva Jesus Edilson Moreno Rui Reis E você que sintoniza O programa Amanhã Sertaneja Vamos elevar o pensamento A Deus Jesus ensina A perseverarmos Nas lutas da vida Está aqui na página 236 Do livro do irmão Paiva Jesus O profeta divino Versão popular Ligue agora Adquira esse livro Ele diz assim Jesus o bom pastor Aquele que recebeu de Deus O atualíssimo Apocalipse Reitera ainda no Evangelho Segundo Marcos Capítulo 13 Versículo 13 No sermão profético O princípio das dores Quem perseverar até o fim Será salvo Por quê? Porque a dor passa Jesus permanece Perseveremos meu povo querido E venceremos as batalhas da vida Dedicamos agora na cruzada de oração e vigilância Da religião de Deus Do Cristo e do Espírito Santo Dedicamos a prece A você minha irmã Maria José Santos Sazaki De Praia Grande, São Paulo A você Antônio de Souza De Paranavaí, Paraná A você Silvio Eduardo De Mojiguassu, São Paulo A você meu irmão João Figueira O Gilmar de Urânia, São Paulo De Itu Bernardo Antônio Sanose Também de Canoas Rio Grande do Sul Virgílio Vicente Sobrinho De São José Dos Pinhais Paraná O nosso irmão Osmar Rodrigues Sua querida esposa De Cotia José Raimundo Brandão do Carmo E de Novo Hamburgo No Rio Grande do Sul José Calúdio Miller Vamos elevar o pensamento a Deus Copinho com água ao lado da TV Porque nesta hora sagrada A água será fluidificada É o remédio para o corpo e para a alma E vamos com fé realizante Vamos falar com Deus Amém 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 Vamos lá.